Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje o vídeo vai ser de aplicação de Enê e Fala. Então a gente vai conversar bastante. Espero que vocês gostem desse vídeo, já vai clicando muito no gostei. Se inscreve aqui no canal, assim você não perde os próximos. E claro, me segue nas outras redes, é tudo arroba xoxo jbm. Bom, vocês estão vendo que eu estou com a toalha na cabeça, ou seja, sim, eu lavei o meu cabelo pra aplicar o Enê. Eu sinto que assim o Enê gruda mais, então eu prefiro fazer a aplicação dessa maneira, tá? Eu usei este shampoozinho aqui, que é o Puri Alorônico, da Euseve. Eu estou gostando bastante dele, é a primeira vez que eu comprei. E realmente é um shampoo bom, que lava super bem, né? Ele é indicado para raízes oleosas e comprimento desidratado. Então se a sua ponta é mais seca e a sua raiz é bem oleosa, você também vai gostar desse shampoo. Já é de cabelo desembaraçado e eu vou usar o Pelúcia Forte em Bisnaga. Falei pra vocês, né, que eu tô apaixonada novamente por esse Enê, que eu já usava há muito tempo antes. Mas eu redescobri ele, né, e eu tô amando, porque ele tinge muito bem, traz um alisamento também. Mas vocês sabem que eu tô usando o Enê realmente pra atingir. Parei de usar tonalizante, tintura e troquei pelo Enê. E eu fiz duas aplicações usando ele sozinho e hoje eu vou fazer uma misturinha. Tô colocando aqui o Enê no pote. Inclusive, gente, esse pote foi lavado, tá? É porque chega uma hora que o Enê impregna e não sai. Eu já coloquei até a água quente, assim, e realmente não sai. Eu preciso comprar um outro. E pra fazer a nossa misturinha, eu vou colocar lama negra. Um pouquinho de escala. Gente, eu já mostrei essa técnica, né, aqui no canal. E nada mais é do que você colocar um pouquinho de creme misturado. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Misturado no Enê. Então você vai colocar... Eu já tô me sujando. Você vai colocar um pouquinho de creme. Vou colocar mais uma, ó. Essa quantidade, então, duas dessa. E mistura no seu Enê. Isso traz mais brilho. E pra quem tá usando o Enê, assim como eu, pra atingir o cabelo, isso daqui é incrível. Porque o cabelo fica super pretinho, com muito brilho. E também ajuda a espalhar. O Enê fica, assim, muito mais prático pra espalhar. E, incrivelmente, não deixa o Enê mais fraco. Tá? Então, não vai alterar o Enê. Muito pelo contrário. Traz um resultado incrível. Separei esta partinha aqui da frente, porque eu quero ela bem pretinha. Vou colocar as luvas e let's go, gente. Seguinte, eu quero conversar com vocês uma coisa séria, tá? Muitas meninas não entenderam ainda. Eu não sei se é seguidora, se gosta de mim ou se é só um hate. Mas, se fazem de desentendida do porquê eu voltei pro Enê. Por que que eu ainda uso a filterapia e tudo mais. E aí, fica chato. Sério, gente. Eu não tenho mais paciência. Todos os vídeos eu tenho que entrar nesse assunto. Porque vocês se fazem. Não todas, tá? Tô falando pra quem se faz de burra. Eu vou ser, assim, bem ignorante mesmo. Porque eu tento explicar da melhor maneira possível. E vocês não entendem. Quem não quer entender, né? Não entendem. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida. Porque eu acho isso um saco. Todos os vídeos eu ter que ficar me explicando. Então, é o seguinte. Eu voltei sim para o Enê. Como vocês estão vendo. Eu estou aplicando a Enê no meu cabelo. Porém, o Enê não alisa a minha raiz, assim, do jeito que eu gosto. Ele mantém super bem o liso. Porém, ele não alisa, assim, do jeito que eu gosto. E aí, eu estou sim usando a fio terapia quando necessário. E é isso. Ponto. E acabou. Tá? Ai, mas o fabricante não sei o quê. Gente! Eu não estou obrigando ninguém a usar. Então, se você não se sente confiante... Enfim, eu não posso resolver a sua vida. Eu mostro aqui o que eu uso no meu cabelo, tá? E para quem quer usar, mas tem medo... Eu vou falar para vocês. Não é o fabricante que vai te dar 100% de certeza. E não é a outra blogueira ou eu. Ninguém pode te dar certeza de nada. O que vai te dar certeza é o teste de mecha. Então, ah, Jéssica, eu gosto da sua ideia de pintar o cabelo com o ene, porque não desbota, deixa um preto maravilhoso, um brilho incrível. Então, eu gosto dessa ideia e quero também usar a progressiva para alisar o meu cabelo. E aí, o que eu faço? Faz o teste de mecha. O teste de mecha é o seu melhor amigo. É ele quem vai dizer se o seu cabelo aceita usar duas químicas ou não. Ponto e acabou. Tá, gente? Porque assim, não tem como. Eu não vou ficar mais falando sobre isso em todos os vídeos. Fica chato. Quem quiser agora saber, volta aí os vídeos antigos, sabe? Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais dura, porque falando com jeitinho as pessoas não entendem. Não entendem que o cabelo é meu e que eu uso o que eu quiser. Entendeu? E aqui eu mostro a minha experiência. Então, é isso e ponto. E acabou. Apliquei pelo lado esquerdo completo. E agora eu vou vir com o pente, com muita calma e paciência, pra não quebrar o meu cabelo. E também pra não espirrar na minha cortina, que eu tô aqui gravando, mas morrendo de medo, sabe? Porque se cai ali, gente, já era. Fica preto pra sempre. O ruim do Enem, eu acho que um ponto negativo do Enem é isso. Mancha tudo, pelo amor de Deus. Pra aplicar aqui eu forro a minha penteadeira, tem que forrar tudo. Porque é mancha demais. Depois da aplicação tem que lavar o banheiro. Quem mais é assim, né? Depois do Enem, tem que lavar tudo. Tudo e mais um pouco. Então, eu vou aqui, ó. Só assim, pra ter certeza de que pegou em todos os fiozinhos. Também dá aquela esticadinha, né? Ó. A gente vai aqui espalhando com muita calminha, pra não quebrar os fios. Mas o creme também ajuda muito nisso. A deslizar o pente. Ó. Aqui embaixo. Olha o brilho, gente. E como fica bem, bem, bem pretinho, tá? Quando eu comecei a usar o Enem, anos atrás, eu lembro que eu tava com a autoestima super baixa. Sabe? Quando você se olha no espelho e não se sente bem. Não se... Não se sente bonita. E eu tava nessa fase. E agora que eu voltei pro Enem, eu também estava nessa fase. Eu não tava me sentindo bem com o meu cabelo. Com a cor do meu cabelo. O cabelo sempre desbotado. Então, o Enem, ele tem isso na minha vida, sabe? Ele faz realmente com que minha autoestima se renove. E desde que eu voltei, parece como mágica. Eu tô me sentindo super bem. Super bem. E me amando, me sentindo bonita. Sabe? Olhando meu cabelo, me sentindo bem. Sentindo que eu tô no caminho certo. Sabe que eu tô fazendo as coisas certas por mim. Que eu tô me cuidando da maneira certa. Porque, às vezes, a vida faz com que a gente se deixe de lado, né, gente? Ninguém aqui tem a vida perfeita. Por mais que pareça. Tá? Pode parecer na internet que todo mundo tem a vida perfeita. Mas não é. Todo mundo tem os seus problemas. Tem as suas dificuldades. Tem os seus medos. E a gente acaba se deixando de lado. A gente acaba não querendo se cuidar. E isso é muito ruim. Não sei se vocês têm percebido, né? Eu acho que quem é minha seguidora de verdade, que gosta de mim, tem percebido que eu tô postando aqui no canal com menos frequência. Justamente por isso, sabe? A vida aqui fora, a vida real, não é bonitinha. Não é tudo arrumadinho. Não é astérico. É um caos. É um caos. Eu tenho problemas assim como vocês. Então, quando eu sento aqui, eu tenho que falar de uma melhor forma possível. Mostrar o vídeo. Fazer tudo de um jeito que fique bonito. De um jeito que vocês gostem de assistir. Porque problema... Eu já falei isso pra vocês em um vídeo de Maqui Fala. Problema todo mundo tem. E todo mundo já tá cheio, já tá por aqui, ó. Dos seus próprios problemas. E não quer ficar ouvindo o problema de outra pessoa. Então, quando eu sento aqui pra gravar, eu quero transmitir pra vocês só coisas boas. Sabe? Então, quando eu não tô bem, quando eu tô com autoestima baixa, quando tá acontecendo coisas difíceis na minha vida, eu não vou vir aqui. Eu não vou passar isso pra vocês. Eu só quero passar coisas boas. Tá, gente? Mas, como eu falei nessa volta do Ené, agora que eu aceitei isso, por muito tempo eu pensei assim, eu não posso voltar pro Ené, porque eu vou ser contraditória comigo mesma. Eu falei que eu não queria mais usar o Ené, que eu só ia usar a progressiva, que agora eu tô usando tinta. E se eu voltar, eu vou ser contraditória. Mas, gente, a vida é contraditória. A vida não é uma linha reta. Então, eu não vejo problema nisso. Agora eu aceitei. Estou convicta disso. Tô aqui, ó, mostrando a minha cara. Realmente, a cara tapa pra vocês, né? Porque cada vídeo que eu posto é um comentário maldoso e tudo mais. E gente que vem falar assim, ai, ela só fala da progressiva por dinheiro. Gente, eu acho que essas pessoas, elas não trabalham, elas não precisam pagar contas e tudo mais. Não tem responsabilidades, porque não é possível, sabe? Aqui na internet, gente, é o meu trabalho. E se eu tô compartilhando algum produto pra vocês, pode ter certeza que esse produto é realmente bom. Bom, ainda mais se eu uso no meu cabelo. Eu jamais usaria um produto que não fosse compatível, que daria ruim, sabe? Não tem como eu passar um produto que for incompatível no meu cabelo, ter cabelo ainda, né? Só por, ai, só porque eu quero ganhar dinheiro. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, nem vídeo de Enem eu gravaria, porque eu nunca ganhei um real de marca de Enem. Nunca, tá? Então, se fosse por dinheiro, eu não gravaria vídeo de Enem. Terminei de aplicar por todo o cabelo, me sujei pra caramba. E pra quem tem dúvida, sim, eu uso uma bisnaguinha por aplicação, tá, gente? Sempre a bisnaga inteira. Eu sinto que se eu guardar, não traz o mesmo resultado na próxima aplicação. Então, eu já uso uma por aplicação mesmo. Vou aproveitar e vou tomar o meu suplemento. Pra quem tá vendo aí, o crescimento do meu cabelo tá super acelerado. Fazem dois meses que eu cortei o cabelo. E assim, meu cabelo tá crescendo. muito, igual capim. E eu tô usando esta vitamina aqui, que é a Valor Hair. E o diferencial dessa vitamina é que ela não é só pro cabelo, né? Ela também ajuda nas unhas e na pele. Então, esse é o diferencial, tá? Pra quem tem dúvida assim, ai, mas e as Ever Capsulas? Não era boa? Gente, maravilhosa, perfeita. Só que essa daqui tem esse diferencial que cuida da pele. Então, é cabelo, pele e unha. E por isso que eu tô tomando ela, tá? Tô gostando muito dos resultados. São duas cápsulas e eu tomo assim, na mesma hora, né? É isso, ó. Pra quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou ficar aqui no tempo de pausa. É apenas 60 minutinhos, uma hora. E depois vou lavar normalmente, fazer o meu tratamento. E eu vou fazer isso num próximo vídeo, tá? Mostrar pra vocês o meu pós-enê, o meu pós-química. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Me desculpem quem não precisava ouvir de uma maneira assim, tão grossa, uma maneira tão firme. Mas, às vezes, é necessário, sabe? É necessário se impor. E eu tô feliz. Eu tô feliz com as minhas escolhas. E eu quero que vocês saibam do fundo do meu coração. Sério, assim, do fundo do meu coração. Que tudo que eu passo aqui pra vocês, cada produtinho, tudo que eu falo aqui pra vocês, é realmente como se eu estivesse falando com uma amiga. Vocês são as minhas amigas, né? A gente sempre tá trocando mensagens, conversando, né? Uma elogia a outra. Vocês podem ver que se eu já conversei com você através de um comentário, através de uma mensagem, eu te tratei como se você fosse realmente a minha amiga íntima, a minha amiga de perto. Eu não trato com indiferença, como se eu fosse superior, nem nada disso. Então, é assim que eu me sinto com vocês. E por isso, eu passo aqui as minhas experiências. Claro que não vai dar certo pra todo mundo. Cada cabelo é um cabelo. Cada cabelo reage de uma forma. Mas, eu passo aqui as minhas experiências pra vocês se inspirarem. E quem sabe, né? Se dá certo pra você também. E a gente fica todo mundo aí com a autoestima super elevada, se sentindo bem. Porque quando a gente tá realmente se sentindo bem, a gente não enche o saco das outras pessoas. A gente não fica se comparando. A gente não se sente inferior às outras pessoas. E acaba não atacando, se sentindo atacada com as outras pessoas. Então, seja feliz. Use o que você quiser no seu cabelo. Deixe que isso te faça bem. Que você se sinta realmente feliz, bonita, radiante. E você é a pessoa mais incrível da sua vida. Então, faça tudo que você tem vontade. Que você pode fazer por você. Sabe? Desde que não afete a outra pessoa. Faça tudo por você. E é isso, gente. A mensagem que eu queria passar aqui nesse vídeo pra vocês. De uma pessoa real. Uma pessoa que tem problemas reais. Uma pessoa que não é perfeita. Né? Mas, eu tô sempre buscando o meu melhor. E eu espero realmente de cada uma de vocês que são as minhas seguidoras. que vocês busquem também o melhor pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.